Oi gente, eu sou a Agnes Melo e eu sou a Aiko e hoje vamos fazer um tour pelo nosso apartamento, né Aiko? A gente vai ver tudo? Tudo, a gente vai mostrar tudo, seu quarto, meu quarto E pra começar o vídeo eu queria falar quem mora aqui no apartamento com a gente Bom, sou eu que moro aqui, né? A Aiko, o Fadi e as meninas Pra quem não sabe, as meninas é a Hinata e a Sakura Que merda, sabia não? A Sakura é tão macinha, o cabelo dela Primeiro vamos começar o tour pela cozinha e lavanderia, né? Gente, esse é o lavador de roupa Esse aqui, a mãe e a minha mãe lavam um pouquinho a roupa De roupa, aqui a gente tem as nossas... Meu Deus, barulheira do cara É, centro de São Paulo, né gente? É isso aí Aqui é a nossa máquina de lavar, né? Como a Aiko falou, ali tem roupa suja Aqui tem um lixo, tem o nosso passador de roupa Gente, isso é coisa de guardar as coisas Bom, aqui eu tenho... É prateleira Sim, aqui a gente tem prateleiras, né? Eu coloquei essa aqui Aqui tem as coisas, né? De comer Isso aqui tá aqui porque a gente tá terminando de comer Deixa aí pra gente lembrar, né? Pra não estragar Aí tem uns negócios aqui, tem uns potes vazios que eu lavo esses dias Mas é isso, tem que encher aí Aqui temos o nosso fogão E uma Aiko aqui E uma Aiko Esse aqui é raro Quase ninguém tem, só eu, no mundo inteiro Essa coisa linda, maravilhosa Nossa, que linda Faz parte da casa também, né gente? Aqui tem uns condimentos Tipo... E também... Esqueci o nome disso É... Semente, né? O negócio ali pra lavar a roupa É verdade Quer dizer, às vezes não Lavar a roupa Meus faqueiros Aí aqui a gente às vezes coloca um paninho E aqui tem uma loucinha que eu lavei Aqui temos nossa geladeira E ela é igual ao micro-ondas, tá vendo? Os dois são espelhadão Dá um trabalho pra limpar esse negócio Mas é isso, eu gosto dela bastante E aqui temos a minha airfryer Que eu ganhei de dia das mães do Fadi Muito bonitinha Mas enfim, aqui é o canto alemão, né? Tem a mesa É... Tem esse espelho aqui Que o Fadi que colocou quando ele veio morar aqui com a gente Eu amei Porque eu já queria colocar um espelho nas paredes Você é o bichão mesmo, hein doido? Aí ele veio e pum, colocou Né? Dá uma amplitude assim no apartamento É muito legal Agora vamos para a sala e varanda Assim, eu vou mostrar minha varanda pra vocês Aqui temos o sofá, né? E o gado? Esse sofá ali abre Aí temos a Renatinha aqui Aqui temos a minha TV Né? A TV, não sei muito o que falar Inclusive a que tava assistindo o Mr. Bicho Aí agora eu vou mostrar a varanda pra vocês Que é bem barulhenta Mas vamos lá Na varanda a gente tem nossa hortinha Agora voltando a entrar aqui pra dentro A gente vai pro... Pro setup, né? Que ali a gente chama de setup barra escritório, né? Porque a gente usa pra trabalhar, pra jogar Aí aqui é o setup do Fadi Né? Ó Dá um... Uma zero pelo setup dele E aqui em cima é assim, né? Tem os quadros Tem esse aqui que eu acho muito legal E é uma luminária Isso aqui acende O meu setup da Kurumi, né? Ah, Kurumi Anil, menuri Não é só da Kurumi Porque tem a jogadora preferida da minha mãe É, aneurzinha, né gente? Eu acho que eu tenho uma tatuagem dela também E aqui em cima, né? Várias e várias Kuromis, né? Tem as duas telas que estão desligadas Mas elas ficam passando a Kurumi Aqui eu vou colocar só pra ficar mais bonita Pera aí Ah, eu esqueci de mostrar a cadeira do Fadi Que eu tô ligando ali Olha isso Essa é a cadeira do Fadi, né? E essa aqui é a minha cadeira, né? Aí aqui temos o meu mousepad Que é da Kurumi também Chegamos aqui aonde dá acesso aos quartos E aqui a gente tem, né? Os shapes aqui Lá da Whitelight Vamos lançar o banheiro primeiro E depois eu vou pro quarto da Aiko Vamos lá Esse aqui é o banheiro da Aiko Aqui no banheiro da Aiko A gente tem as coisinhas dela aqui Nas champuzinhas e tal Aqui temos o espelho Uma plaquinha linda A felicidade mora no meu lar Agora eu vou apresentar meu quarto pra vocês Então bora nóis Bora nóis Olha, gente Aqui tem a nossa mesinha de cabeceira Aí tem essas coisinhas aqui E ali personagem Valoran E dois bichinhos Acaba, pelo amor de Deus Acaba, pelo amor de Deus Acaba Aqui temos os nossos gatinhos de dormir, né? De pôr em volta do pescoço E aqui tem o meu guarda-roupa, né? Meu e do Faj E é só duas portas Então é horrível Porque nós dois, a gente tem muita roupa Então é isso, né? E aqui é a nossa TV E a parede Eu gosto muito dessa parede aqui Como ela é feita A gente que pintou, sabe? E agora eu vou pro meu banheiro Que é aqui Aqui, gente Aconteceu um leve acidente Né? O negócio que quebrou Esse negócio da Shein Comprou porque quis Não tem garantia Aí caiu, né? Caiu ali no chão Aí tá ali Até eu comprar outro Pra colocar aqui Mas é isso Aí como caiu ali A gente deixou algumas coisas aqui em cima também Não sei se eu tinha mostrado esse móvel aqui do banheiro Mas ele é assim Só porque não lembro mesmo se eu tinha mostrado Mas é isso, ó A geralzinha do banheiro Agora, finalmente, vamos para o quarto da Aiko E aqui a gente já vê as baguncinhas dela aqui, né? Um boné Vai, Aiko, apresente o seu quarto Minha cama gostosinha A parede que ela manchou tudo Olha ali Aqui temos anhas E tem uma espada ali em cima Aqui temos mais dragãozinho da Gabi Zarte Olha que lindo E tem uma pedra aqui que a Aiko colocou no meio Aqui temos mais prateleiras, né? Essa aqui é só da Hello Kitty Aqui tem a casinha da Barbie Um microfone da Barbie E tem uma pedrada pra cada um com a Barbie Aqui tem mais bagunças da Aiko E coisas de escola também É verdade Aqui é a casinha do Silvanias Family da Aiko, né? Não sei se pronuncia assim, mas é isso E aqui tem algumas coisinhas da Silvanias também Esse aqui é um perfume da Aiko Um lixinho Aqui tem maquiagens minhas Tá vendo? Tem os pincéis Aqui mais coisas minhas Mais coisas minhas E aqui é só da Aiko Aqui tem um ventiladorzinho Que ela usa sempre quando vai dormir Principalmente É porque ele faz um arzinho frio Isso aqui também é um abajurzinho de gatinho E tem coisinhas ali Aqui tem uma caixa de brinquedo da Aiko E a cadeira gamer da Aiko Aqui cada um tem a sua cadeira gamer E esse é o quarto da Aiko E o nosso apartamento O nosso lar, né? E é isso, gente Eu acho que esse foi o tour, né? É isso, né, gente? Né, Aiko? Mostramos tudo, né? É Queria ter mais coisa pra você? Ah, queria Mas a casa é só isso mesmo É pequenininha É pequenininha É do tamanho de uma comida Do tamanho da minha mãe É o apartamento, né, gente? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado, né, Aiko? É Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho E até o próximo vídeo É É Tchau 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 Tchau